Estou com 36 semanas e o meu bebê ainda não encaixou. Devo me preocupar? O bebê com 36 semanas, ele tende sim a encaixar. Como que você percebe isso? A sua barriga dá uma baixada, você consegue respirar melhor porque o fundo uterino, que antes estava ali comprimindo o seu diafragma, agora os seus pulmões conseguem se inflar melhor. E você percebe que se antes você já estava indo com maior frequência ao banheiro, agora você vai muito, com muita maior frequência. Por quê? Porque agora que o bebê está um pouquinho mais baixo, fica comprimindo ali a sua bexiga ainda mais. Então você vai ficar sempre com a sensação que a sua bexiga está cheia. E vai te dar uma folga também quando o bebê encaixa na questão da zia, essa sensação de desconforto horroroso que acontece aqui no seu esôfago. Bom, se o bebê não encaixou ainda com 36 semanas, Melinda, fique tranquila, porque quando começar o trabalho de parto, esse bebê vai encaixar. No momento do trabalho de parto, você vai perceber que o bebê vai encaixar. Então fique tranquila, não há nada do que você se preocupar. Se o bebê está na posição já com a cabecinha voltada para baixo, aguardando o dia aí do seu nascimento. E aí E aí Obrigado.